Agora imagine o brasileiro que gosta de fazer gambiarra andando com um carro movido em energia nuclear. O cara faz gambiarra em GNV. Você imagina um carro em energia nuclear, irmão. Fala, galera! Como vocês estão? Tudo certinho? Tudo tranquilo? Olha só, hoje mais um vídeo aqui. Hoje eu quero contar pra vocês nove ideias do passado que hoje a gente considera, no mínimo, estranhas. E vocês vão se divertir muito nesse conteúdo aí, com certeza. Pessoal, antes de mais nada, não esqueça de curtir, se inscrever no canal. Muito obrigado ao pessoal que está comentando, incentivando. Vocês não sabem o quanto isso é animador pra que eu faça os vídeos. E, inclusive, eu vou aumentar e muito a frequência de postagem agora, tá? Não vou prometer um vídeo por dia porque é quase impossível. Alguns conteúdos demandam muita leitura, então, às vezes, de um dia pro outro não dá. Mas, com certeza, vai aumentar bastante. Os assuntos vão ser sempre bacanas, diferentes e a gente vai aprender muita coisa junto. Beleza? Simbora, então? E o primeiro deles é o dog bag. O dog bag, como o próprio nome diz, ou dog sack, tá? Tá aí na tela pra vocês. Era uma maneira de levar o seu cachorro passear, né? Acho que meio antiética, no mínimo. Mas era a maneira que eles encontravam pra levar os animais passear. Alguns carros, ao invés de ser uma maleta, né? Uma bag, era uma caixa que ficava pro lado de fora. Então, realmente, né? A gente precisa entender que lá nos anos 30 eles não pensavam igual a gente pensa hoje, né? Que muita gente... Na verdade, hoje tem gente que, inclusive, é mais fácil colocar o cachorro pra dentro e botar as crianças no saco pro lado de fora. Aliás, falando em criança, vocês sabiam, não tem nada a ver com carro isso, mas é só uma curiosidade. Vocês sabiam que nos Estados Unidos, antigamente, você podia mandar o filho pelo carteiro? É, cara, isso acontecia. Você dava o seu filho pro carteiro e ele entregava onde fosse necessário. Imaginem hoje, né, cara? Até enxergo, assim, parece alguém entregando o filho pro carteiro e dizendo, ó, leve o pia lá pra ela, que essa é a semana dela ficar com a criança. A segunda é o alarme de queixo. Esse negócio, por mais que seja engraçado, eu acho que é engraçado você imaginar alguém, né, colocando um alarmezinho pra poder sair de viagem. Por outro lado, a gente tá falando de 1930. Imaginem quanto acidente não poderia ter, né, deixado de acontecer caso quando o cara cochilasse, tocasse um alarmezinho. Então, por mais que seja uma ideia estranha, eu acredito que salvaria a vida, assim, esse dispositivo. Mas andar com um alarmezinho aqui, eu que sou desligado, cara, eu ia ficar duas semanas com o alarme aqui no queixo. A terceira é o Witer Auto. Esse sistema é muito estranho. Ele é o pai do GPS. Imagine que nós estamos falando de 1930. Não havia, né, sistema de GPS nenhum. Então, eles inventaram esse sistema que funcionava da seguinte maneira. Você colocava um pergaminho com um pedaço do mapa de onde você estava indo e acoplava, saindo desse dispositivo, um cabo que conseguia captar o movimento do seu pneu. Então, dessa maneira, o sistema ia atualizando o mapa, girando o pergaminho de acordo com o que você estava rodando. Só que tem um problema muito óbvio nisso, né? Ele tá rodando o pergaminho que você colocou. Então, se você estiver numa viagem longa, até vai, né? Você vai pôr um pergaminho maior com o mapa da BR que você estava andando. Mas se você estiver andando na cidade, ele não serve pra nada. Porque se você estiver andando, sei lá, vamos lá, na Rua Marechal, né? Você tá andando ali na Rua Marechal, se você quebrar pra direita, cara, você já vai ter que trocar o pergaminho. Porque o pergaminho que estava ali era só pra Rua Marechal. Então, ele não tinha muita serventia quando você estava falando de usar na cidade, né? Então, acabou que não deu muito certo essa ideia, não. Para-choques com balões d'água. Isso aí foi na década de 60. Chegou a ser testado e chegou, inclusive, a ser usado por alguns taxistas e viaturas de polícia pra ver se dava certo. E, realmente, cara, o que que acontecia? Você tinha ali, então, o teu para-choque cheio d'água. Quando batia, ele amortecia a batida. Então, não estragava muito o carro no qual você bateu. O problema é que o custo pra você ficar enchendo de água aquilo ali toda hora, ou pra fazer a troca do teu para-choque, era muito alto. E aí, não deu certo. Mas a ideia até é que não era tão estranha assim, né? Placas de identificação contra atropelamentos. Tá aí outra ideia que não parece tão ruim. Só que era difícil de implementar. Na década de 30, havia muito problema com atropelamento de pessoas. E, normalmente, acontecia de quem atropelar fugir, não prestar socorro, né? Enfim, aí a pessoa que foi atropelada não sabia quem foi que causou o acidente. Então, eles tiveram a ideia de fazer o seguinte, colocar placas onde ficasse identificado, tipo, a placa do carro, né? Pequenas tarjetas, assim, onde ficava a placa do carro, o nome do dono, quem que tava dirigindo, qual que era o ano, qual que era a cor, enfim, os dados do veículo. Aí, caso acontecesse um acidente, você catava uma daquelas plaquetinhas no chão e, né, podia descobrir quem foi. Só que havia um problema. Como que você ia conseguir colocar dispositivos em todo o carro pra que, em qualquer acidente, essas placas fossem projetadas? Porque o sistema seria assim. Você bateu no sistema, ele jogava por tudo que é lado, um monte de placa metálica. Então, ficou muito difícil de implementar. O sexto, uma única luva pra lembrar de qual lado da estrada dirigir. Essa é pra países, principalmente da Europa, onde tem lugares em que é mão inglesa, tem lugares em que é mão, né, normal pra nós. Então, alguém deu a ideia de que você colocasse uma luva na mão, que é o lado certo da via, pra que você não cometesse o erro de, caso cruzasse uma fronteira, entrar pela contramão sem nem saber. Só que, assim, se você lembra de colocar uma luva pra saber qual que é o lado da rua, é porque, provavelmente, você vai lembrar qual que é o lado da rua. Então, aí, ninguém deu muita moral. Sétimo, uma fritadeira de hambúrguer à base de exaustão. Então, essa ideia me lembrou alguns caminhoneiros que assam carne num compartimento do motor. Eu já vi isso, cara. Deles colocaram papel alumínio e colocaram um compartimento ali do motor pra assar. Só que costela eu até entendo em partes, né, porque, cara, você coloca pra assar ali sete da manhã, oito da manhã, pra comer meio-dia, uma hora da tarde, né. Agora, tu vai fazer isso com hambúrguer, cara, que é duas passadas, tá beleza? Ah, não, né. Aí eu já acho que seria meio que um luxo desnecessário. Falando nisso, que vontade de comer uma costela gorda com a maionese caseira, cara. Daquelas de ficar brancos bigode de tanta gordura, assim. Coisa burra. Costela de igreja, aquelas assim com maionese. Oitavo. Carro à energia nuclear. Eu preciso explicar pra você por que que não deu certo. Você imagine um cara que, quando você vai procurar, você não vai procurar um mecânico, você vai ter que procurar um físico nuclear pra mexer no teu carro. Agora, imagine o brasileiro que gosta de fazer gambiara andando com um carro movido em energia nuclear. O cara faz gambiara em GNV. Você imagine um carro em energia nuclear, irmão. Tu ia estar dormindo, assim, na tua casa, de repente, só ouvi explosões. O que que aconteceu? Não, o vizinho foi mexendo o motor do carro, fazendo a gambiara. Não deu certo. Agora, todo mundo vai ter que ir embora daqui, porque tá tudo radioativo. É difícil, né? Então, o carro é a energia nuclear. Claro que a gente brinca. Não era uma ideia que seria, assim, pra toda a população. Mas ela é tão difícil que, mesmo pras forças armadas, né, que tem um rigoroso controle ali de manutenção, é inviável. Porque a energia nuclear, embora ela dure muito, né, e quando ela acaba, quando você tem que fazer a troca de tudo aquilo ali, o custo dela é altíssimo. E o número nove, dirigir com os pulsos. Esse eu já tenho um vídeo, já fiz pra vocês. Vou deixar o card sobre o sistema, o wrist twist, acho que era o nome, da Ford, né? Ela que inventou esse sistema. Então, você, ao invés de ficar dirigindo assim, você apoiava o braço e dirigia só com os pulsos. Todos que testaram o sistema gostaram. Só que o problema é que é uma invenção que eu não sei se daria muito certo. A ideia deles era até legal, que você tivesse mais espaço, pudesse ver mais o painel, né? Mas, acredito que não vingaria mesmo. Uma coisa interessante é que, por causa desse sistema que a Ford desenvolveu, foi que desenvolveram a direção elétrica, né? Foi um dos motivos. Porque quando a Ford desenvolveu esse sistema, os carros que eles utilizavam, os Thunderbird, aqueles carros gigantescos, de toneladas. Então, a Ford pensou, bom, se a pessoa tiver com um volantinho desse, né? Dirigindo com os pulsos, e esse carro apagar em movimento, ela nunca vai conseguir controlar esse carro só com aquelas duas rodinhas. Então, é necessário que tenha um sistema auxiliar que seja acionado caso o motor pare de funcionar. E é aí, então, que eles começam a desenvolver a direção elétrica. E essas foram as nove ideias que tiveram no passado para carros que, para a gente de hoje, parecem, no mínimo, estranhas. Espero que você tenha gostado. Não escreva de curtir, se inscrever. Muito obrigado. E até a próxima.